pois é gente estou aqui eu com a valéria nós estamos aqui na praia de falar o nome do bairro valé ingleses bairro do bairro ingleses e florianópolis como dessa praia praia de ingleses tem que perguntar a gente sabe como é que eu sou eu tô no bairro ingleses o nome da praia ingleses podia até ser outro nome né hoje é aniversário da minha amiga está completando 22 anos é tão bom só que não né 53 anos nós temos assim são três anos dois anos dois anos é diferença dois anos de diferença amigas há mais de 30 anos eu falei pra vocês que é 30 anos mas é há mais de 30 anos pra mim tá sendo assim tá sendo um dia inesquecível porque nesses anos todo né que ela comemorou o aniversário dela há 30 anos ela mora em joanville e eu acho que depois disso nunca mais eu tinha comemorado um aniversário com você né a vida tem dessas coisas né separa pessoas mas amizade quando amizade ela existe não precisa você todo dia bater na porta da pessoa mesma distância pode durar anos 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 e anos se for amizade de verdade você sempre vai voltar sempre vai aparecer ea pessoa você vai encontrar a pessoa do mesmo jeito que você deixou a amizade vai ser a mesma coisa e ter amigos é uma coisa difícil hoje em dia né uma amizade durar mais de 30 anos gente qual o preço de uma amizade uma amizade verdadeira uma amizade sincera não tem preço amizade não tem preço e eu hoje aqui eu eu louvo a deus pela vida dela pela minha também porque e depois de tantas batalhas tantas batalhas nós estamos aqui vivas nós estamos vivas nós estamos bem nós passamos por tantas coisas gente por tantas coisas se vocês estão paradas né que vocês não têm nem noção nem noção mesmo tem vocês não têm noção noção mas nós estamos aqui pra uma e pra glória de deus primeiramente porque nós luta deus nos deu força pra gente lutar pra gente correr atrás dos nossos objetivos conseguimos tá hoje eu sou mais do que vencedora ela mais do que vencedora não temos tudo tudo porque a gente quando é determinado né como a maioria dos jovens hoje eles não estão mais como antes né eles eles eu acho que é a eu tenho meus filhos né o que eu preparei para os meus filhos hoje é claro que eu ensino a eles que pra ter tudo que eles têm hoje é preciso foi uma luta muito grande foi uma briga muito grande comigo com universo com 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 o ser humano né foi uma briga muito grande mas eu consegui eu consegui nós conseguimos né somos pessoas de bem estamos aí poderíamos estar fazendo um montão de coisa porque a vida oferece tem o caminho estreito tem o carro tem a estrada estreita e tenha a larga a gente é que sabe qual vamos trilhar e nós optamos escolher a mais apertada dolorida dolorida doeu 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 mas o mais importante é isso nós estamos aqui e eu quero dizer pra vocês que vale a pena vale a pena acreditar nos sonhos vale a pena lutar vale a pena ser honesta vale a pena crer em deus vale a pena a pena crer em você primeiro em deus depois na gente mesmo que nós somos capazes todos somos capazes então gente não deixa que nada 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 nessa vida tire os sonhos de vocês não deixe porque nós somos capazes eu vou deixar valéria falar um pouquinho porque a valéria é uma pessoa é muito instruída sabe hoje eu nem sei o que que aconteceu que eu nem gaguejei pra falar mas sabe por que né vem do fundo da alma veio de repente assim ela botou uma historinha aqui pra eu ouvir de um animal de um animal que não via seu dono não via quem criou durante cinco anos durante cinco anos ele não via não ele criou e por cinco anos ele não via esse animal e ele resolveu procurar esse animal pra ver se o animal o conhecia e ele foi determinado ele foi achando que o animal iria reconhecê-lo e realmente ele reconheceu a voz daquela pessoa que deu carinho que deu afeto que cuidou dele que história linda história linda história linda aí a valéria acha que os animais hoje em dia eles evoluíram fala um pouquinho valéria sobre o que que você acha é tirando de experiência das suas duas filhinhas que você tem em casa que é a baby e a lara baby e a lara são duas cadelinhas baby e a lara são duas cadelinhas que eu ganhei elas foram resgatadas do lixo elas estavam abandonadas no lixão e elas vieram pra mim então assim elas são o meu xodó né gosto muito acho que elas me dão muito amor me dão muita atenção me dão carinho aquela festa toda são muito boazinhas são sabe são criaturas maravilhosas então assim eu acho que os animais tem muito a nos ensinar né porque eles eles são tão espontâneos eles são tão amorosos eles têm tanta gratidão coisas que às vezes nós seres humanos esquecemos que é importante a gente ter também né então eu sempre falo com a lena assim não só com a lena né você chamar de lene eu chamar de lena é mas eu falo para todas as pessoas eu acho assim que os animais evoluíram mesmo eles conseguiram pegar o melhor do ser humano né conseguiram captar isso a inteligência os olhinhos já são muito mais vivos do que qualquer pessoa que tem mais de 40 anos que teve cachorros nas suas casas deve lembrar que os nossos cachorros antigamente eram aqueles animais que ficavam lá amarrados em qualquer lugar ficavam longe nós melhoramos o tratamento mas eles atribuíram de uma maneira diferente mostrando que entende a gente que gosta desse carinho eles têm muito oferecido eu sempre penso isso né então assim eu gosto muito dessa questão de animais e a lena até hoje está meio emotiva porque assim era uma coisa que ela queria fazer realmente a gente não se via não se falava muito há bastante tempo como ela diz a vida às vezes nos coloca em caminhos diferentes mas nem por isso deixamos de ser amigas né a gente ela ficou lá no estado do rio eu vim pra cá ela com as batalhas dela e eu com as minhas mas enfim no final tudo deu certo a gente estamos nós estamos aqui mulheres adultas amadurecidas depois de 30 e poucos anos comemorando meu aniversário de 52 e o dela vai ser segunda-feira de 55 já que ela falou já que ela falou meu 53 eu vou falar o dela de 55 na segunda-feira né então a gente eu acho que a gente só tem a comemorar mesmo não importa o que a gente passou eu acho que o que passou passou né a gente tem que olhar pra frente sempre né nós somos mulheres adultas maduras com nossas vivências então assim ó a vida tem muito mais a ser comemorado do que ser lamentado essa é a minha filosofia hoje e isso é uma coisa que eu penso assim que é a maturidade que nos traz eu sei que ela tem seguidores de todas as idades mas assim as maduras vão saber o que eu estou falando e quando a gente chega nos cinco pontos qualquer coisa a gente tem pressa a gente tem vontade a gente tem não esquenta a cabeça com poucas coisas não a gente vai mais naquilo que importa realmente pra nós né então eu acho que isso é muito bom eu gosto eu acho que comemorar qualquer idade acima dos 50 tá valendo é muito bom é lucro né e viva nós e viva nós e olha quem é mulher sabe o que passa nesse país né então nós merecemos comemorar sim um beijo viu gente como é que é então eu assino embaixo em tudo que ela falou ali e realmente é pra mim é lucro né eu jamais imaginei chegar né falta ainda né é segunda-feira falta mas eu tenho fé que eu chego lá falta pouquinho eu vou completar meus 55 anos e aqui junto com vocês tá já quero agradecer a parabenização que eu sei que vão ser muitas né isso pra isso eu já tô jogando pra vocês esquecerem tá que segunda-feira não deixe de não deixe de parabenizar tá 5.5 e viva nós e já quero de antemão deixar os meus parabéns pra quem faz aniversário nessa data tão linda nesse mês tão lindo que é setembro setembro é um mês lindo gente dia 16 então nem se fala é um dia memorável né gente então o beijo pra vocês fiquem todos com deus tchau tchau gente prazer em conhecê-los e aí